Olá, eu sou a Rafaela Lira e esse é Os Vinhos e Castelas e hoje é dia de vinho. Hoje a gente vai falar sobre a viticultura de um país da América do Sul, do Novo Mundo, que é o Chile. Então acompanhe aí, se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição aqui, já deixa o like e compartilha com seus amigos aí que gostam e curtem o mundo do vinho. Explicando o relevo de uma forma mais ampla, a gente tem no Chile o seguinte, entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira da Costa a gente tem a Planície Central e entre a Cordilheira da Costa e o Oceano Pacífico a gente tem a Planície Litorânea. Bom, no geral, o clima lá do Chile, ele é um temperado quente, com muita diferença, com uma diversidade de climas também, de microclimas de leste para oeste. Os verões, eles são longos, bem quentes, com uma radiação solar muito forte, bem elevada e uma excelente amplitude térmica, favorecida ali pelos ventos noturnos, né, que vêm procedentes tanto da Cordilheira dos Andes quanto da Cordilheira da Costa. E o que é amplitude térmica? É a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Quanto maior é essa diferença de temperatura, mais favorecida fica o amadurecimento das uvas. Então, é aí que o clima, né, mais precisamente a amplitude térmica, entra ali favorecendo a viticultura e, consequentemente, influencia ali na qualidade dos vinhos. Já os invernos, eles são frios, né, e chuvosos. O índice ploviométrico, a gente encontra ele mais elevado ali mesmo e bem concentrado no inverno. Em relação aos solos, o Chile tem uma diversidade de solos, assim, incrível também, né, muito grande. E os solos mais comuns pra viticultura no Chile, eles são os solos compostos de argila, areia, sedimentos fluviais, calcário e marga, né, que é o barro. Bom, em relação à história da viticultura no Chile, ela começa lá no século, por volta do século XVI. A viticultura foi implantada pelos colonizadores espanhóis, né, que trouxeram as videiras do continente europeu para o Chile e a história completa sobre a viticultura do Chile. A gente vai deixar aqui na descrição o link lá pro nosso artigo no blog vinhosdecastelos.com que a gente conta o resto da história aí da viticultura lá naquele país. O Chile, ele é dividido em cinco regiões vitivinícolas, né, que são conhecidas como os vales, né, que são os vales do Chile. E essas regiões também são compostas de outras sub-regiões que a gente vai deixar aqui na descrição, né, o link lá pro nosso artigo no blog vinhosdecastelos.com onde a gente conta cada característica aí de cada região, de sub-região dessas. Bom, as cinco principais regiões são Atacama, Coquimbo, Aconcágua, o Vale Central, a região sul e a região austral. Hoje, inclusive, a gente, o vinho que a gente vai degustar aqui é lá da região central, é do Vale do Maipo, né, é de uma, de um produtor super tradicional chileno, que é o Tarapacá, a vinha Tarapacá, né, então a gente vai experimentar hoje esse, esse vinho, que daqui a pouquinho a gente conta mais sobre ele. Bom, em 1994, foi estabelecido lá no Chile a zonificação vitícola, né, com as normas de cada denominação de origem, né, com normas pré-estabelecidas ali pra cada região. E os vinhos chilenos, eles foram divididos em três categorias. Os vinhos com denominação de origem, os vinhos sem denominação de origem e os vinhos de mesa, que são aqueles elaborados a partir, né, com uvas de mesa. E no rótulo dos vinhos chilenos também a gente vai encontrar alguns termos que têm a ver com a qualidade do vinho. Então, da maior qualidade pra menor, a gente pode encontrar esses termos. é superior, reserva, reserva especial, reserva privada ou grã-reserva. E tem mais outros dois termos que não têm nada a ver com qualidade, que a gente também pode encontrar nesses vinhos, que é o reservado ou, também pode vir escrito ali, grambino. Só lembrando aí que esses dois termos, né, o reservado e o grambino, não têm relação nenhuma com qualidade do vinho, mas eles podem ser usados. De acordo com a legislação lá daquele país, né, com o Ministério da Agricultura chileno, eles permitem que sejam usados esses dois termos nos rótulos dos vinhos. Bom, em relação às variedades de uvas cultivadas lá no Chile, uma curiosidade, né, uma coisa bem importante, é que o Chile, ele tem, é um dos únicos países do mundo aí que ainda tem várias videiras de pie franco, né. O que é isso? São videiras que a raiz e a parte aérea, né, são da mesma variedade. Por que que eu tô dizendo isso? Pode parecer, né, meio estranho, mas o que que aconteceu? Os vinhedos europeus, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, foi atingido por uma praga, né, a afloxera, que é uma praga que ela atinge a raiz das videiras, né, da planta. Então, pra resolver esse problema, pra combater esse problema, o que que eles fizeram? Foram implantadas, foram enxertadas as plantas, né, a parte aérea, a variedade que a gente conhece, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Sirrat, Sauvignon Blanc, todas as variedades, elas são enxertadas, na verdade, numa raiz de uma variedade americana, né. Isso é, a raiz, então, é o porta-enxerto que a gente chama aí dessas variedades. Por quê? Como a afloxera só atinge a raiz dessas plantas, essa foi a maneira encontrada aí de proteger as cepas dessa praga. Então, no Chile, como a afloxera não chegou até o Chile, lá a gente encontra um número muito grande de variedades pré-floxeras. E, realmente, a variedade, historicamente, que a gente mais encontra é a país, mas, hoje em dia, as variedades mais cultivadas são a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Sirrari e a Camener, entre as tintas, né. Entre as brancas, as mais cultivadas são a Sauvignon Blanc, a Chardonnay e a Moscatel de Alejandria. Bom, em relação às características dos vinhos chilenos, não dá pra gente falar numa característica geral devido à diversidade de solo, de clima que existe lá no país, né. Então, o que a gente pode falar aqui sobre as características dos vinhos do Chile é o seguinte, A viticultura, ela sofreu, lá, chilena, ela sofreu uma mudança muito grande. Eles vêm apostando numa redução da produção, né, pra conseguir uma qualidade melhor das uvas, né, porque, no passado, o Chile foi um país que abusou um pouquinho ali do uso de fertilizante, da irrigação, pra aumentar a produção ali, o que gerou um pouco uma diminuição da qualidade dos vinhos, mas que hoje em dia está totalmente voltado ali pra recuperação, né. Muitos produtores fazendo coisas muito bacanas em relação a um respeito maior, né, do entorno, do entorno do vinhedo, respeitando mais a biodiversidade, com uma agricultura mais ecológica, né. Tem grandes produtores preocupados com isso e alguns pequenos produtores também, dando uma importância muito grande, desenvolvendo um trabalho muito legal com a agricultura orgânica e biodinâmica. Então, vamos voltar aqui a falar do vinho que a gente vai degustar. Ele é um grande reserva, né, como eu falei antes, lá do Vale do Maipo. Ele é um 2016, é um corte de Cabernet Sauvignon, com outra variedade, que é Cabernet Franc, só que eu não encontrei, gente, o produtor não fala, não consegui encontrar aí qual a proporção de Cabernet Franc aqui nesse vinho. Então, se alguém souber aí, dessa safra 2016, deixa aqui no comentário pra gente saber qual a proporção de Cabernet Franc aqui nesse vinho. Bom, a gente escolheu, dentre muitas variedades, a gente escolheu o Otaparacá, de Cabernet Sauvignon. Mas a dica que eu dou é que você, pra entender o Chile, né, pra começar a entender o Chile, é que você prove vinhos de várias regiões, das variedades diferentes, não se atente só nas variedades mais comuns, né. Experimente também os vinhos brancos produzidos lá e vai comparando. Região, por exemplo, se você pegar uma variedade, pega ela, né, tenta pegar vinhos diferentes de várias regiões pra ver a diferença ali, o que que o solo, o que que o clima, né, o terroir de uma maneira geral influencia no vinho que você tá bebendo e aí você vai começar a entender qual é o motivo, né, da gente, por exemplo, estudar às vezes regiões, estudar os climas, o tipo de solo. Então, isso vai começar a ajudar e a você entender melhor um pouquinho os vinhos que você tá bebendo. Vamos lá. A coloração desse vinho, ele tá assim, bem, é de um rubi, de um vermelho, bem intenso, com os alos ali em volta de uma coloração mais terrosa, quer dizer, um vinho já que tá mais envelhecido, não é um vinho jovem. Aromas aqui de frutas negras, tem toques mais rústicos, assim, de tabaco, de couro. Em boca ele é estruturado, ele é elegante, os taninos estão incorporados, é bem harmonioso, sim, e tá aí a nossa dica do vinho, mas prove coisas também mais novas ali que eles estão fazendo, tem produtores biodinâmicos muito interessantes, então, acompanha lá no blog, eu vou deixar aqui o artigo completo, aqui na descrição do vídeo tem um artigo completo para você saber cada detalhe aí dessa região do novo mundo. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal de novo, lembra aqui de deixar a sua inscrição, de fazer a sua inscrição, ative o sininho que ele vai lembrar vocês aí de quando a gente posta vídeo novo aqui no canal e acompanha a gente também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram que tem dicas sobre vinho, sobre o mundo do vinho todos os dias lá. até o próximo vídeo.